Hoje eu vou mostrar pra vocês como baixar e instalar Tibia aí no seu PC Bom, a primeira coisa nós vamos vir aqui digitar tibia.com Se você nunca entrou no site do Tibia, você vai ter que vir aqui pra baixo aqui na tela E clicar em Already registered Caso você já tenha entrado, você vai cair direto aqui nesse site Bom, aqui você vai vir nesse botão azul escrito Download Vai vir aqui em I Agree E aí você vai escolher aqui o seu tipo de sistema que você usa Eu uso o Windows, vou baixar esse, quem usa Linux é esse E Mac é esse aqui Então você clica aqui e escolhe aí onde que vai ser baixado então o seu arquivo Bom, aqui já baixou então eu vou executar ele Você vai aí no seu navegador onde fica os downloads Ou vai na pasta download do seu PC e executa aí Vai pedir se você quer realmente abrir, você dá um sim E aí vai abrir essa telinha aqui que é o setup do Tibia Aqui eu vou usar a instalação expressa E aí vai começar então a instalar Depois aqui o cliente já vai ser instalado E vai começar a baixar então os arquivos do jogo aí, tá Isso aqui pode levar algum tempo No fim disso aí Vai pedir aqui o Battle While Launcher, né Pra você aceitar aí, você dá um ok E aí então o Tibia vai estar instalado no seu PC Pronto pra executar Depois então aqui o jogo vai abrir Se você não tiver conta, você pode se cadastrar facilmente aqui Se tiver, clica aqui em Already Registered Vai aparecer aqui essa tela E aí você também pode vir aqui em cima e mutar o som Que vai estar bem alto aí da primeira vez, tá Basicamente Então é isso, é assim que você baixa e instala o Tibia Então é isso aí, se eu te ajudei Se inscreve, deixa o like e até mais E aí E aí Obrigado.